Já pegamos já, Thiago? Já, né? Segura aí, galera. O X-Body tá aqui, ó. Olha que malé. Cara, vai parar, não se preocupa. Deixa eu falar, vai parar. Deixa eu falar, vai parar. Não sabe quem fala no... Ah, vou parar, vou parar. Será que hoje vai ficar cada um na sua casinha de novo ou vai ter porrada? Fazer igual. Já tô, já. Acabei de chegar. Acabei de chegar. Já matei dois caras aqui. Os dois primeiros até agora. Cristalina, vai com Flauto, véi. Deixa ele sozinho, não. Gente, tu queguei segurando em Obed? Morri, mano. Nem vi pra quem morri. Eu falei pra comprar teleporte. Vocês compram o teleporte? Eu não comprei. Alguém que tá aqui tem teleporte? Tá aqui no mapa? Eu tô morto. Acabei de morrer. Tem, gente. Morri tão fácil, mano. Ah, a primeira é essa. A primeira é essa. A primeira é essa. Opa, dá um buff aí, Thiago. Dá um buffzinho aí na Elf. Isso aí. Valeu, valeu. Vem pra pé. Vem pra pé. Tô chegando, Henrique. Vem pra pé. Valeu, Henrique. Pode ficar. Mais um. Vamos, Thiago. Junto? Espera lá na porta. Você vai cair pra Arker, onde você vai ter que ir no mapa. Só que assim, galera. Vamos aproveitar que eles estão... Não tem nenhum amigo, não, cara? Que pode logar até aí. Ô, Juno, sobe. Juno é a merce. Tem que subir mais um pouco, velho. Eu tô falando com o cara. Não dá PT ainda, não. Pera aí. É, foda explicar por mensagem. Tem que ter um pouco de paciência. É o que eu falo na frente. Eu não acendi em frente. Eu já tomei uma pirocada brava ali. A PT tá próximo da entrada de Uruque. Entrada de Uruque, a PT. Opa, tá rolando isso aqui, hein? Então, foi mesmo. Valeu. Só não tem... Só é aí que tá difícil pra pegar, mas a PT tem. Eu que caiu já. Não vai, não, velho. Deixa o teu pico. Não sai da PT, não. Vocês estão indo invadir os caras lá ou vocês viram para o nosso mapa? Bora. Tem a guild inteira aqui dos caras. Nossa. Perda, hein? Ainda não vi ninguém, Hacker. Falei com ele, vamos ver se ele vai ficar aí. Beleza, manda a parte agora, Henrique. Beleza, manda a parte agora. 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 O carro tá passando e depois você volta. Beleza, manda a parte agora. Cara, por que que eu não encontro esse cara nunca, velho? Cara, eu fico fudido. Galera, nós aqui estamos indo para o Kimar para atrapalhar os caras lá. Mas o ideal é vocês, vocês ficarem no nosso mapa, cara. O Bide. Boa, cara. Boa, o cara pegou a manha, velho. O cara pegou as manhas. O nosso parceiro da guild lá. O cara tá te dando... Ele tá te dando o buffer? Ah, eu expliquei pra ele, cara. Ele... Não, não, não. Tá bom. Eu entrei, ele me deu o PT. Tudo certinho. Só eu que não acho o Stone. Só o Thiago que acho. Nossa, eu não matei quase ninguém hoje, velho. Eu não vi ninguém até agora. Nossa, não matei quase ninguém, velho. Caralho, tem hora que... Olha aqui, galera. Vem pegar a buffer aqui. Vem pegar a buffer aqui. Vem pegar a buffer da SM. Ó, mas não vai todo mundo junto, não, pô. Senão vai largar o mapa sozinho lá. Fudido ou mostra. Fudido. Foge pra caralho, cara. IGL, mano. Vai besta. A gente tem que vir não, só a gente. o cara tá evitando a gente é ficar tão ligado aqui não vale a pena a nossa taxa de bk sm aí eu não trabalho para ele e é às vezes eles não tem né e a verdade eles tem cara só que não deve a galera o que é o pm é o sm é só chegar perto dele só não chega a geral perto é uma perraça e água não filha ela botou muita água para a laura e aí qual que vai ser os caras acham rapaz mas eles são aliados né na hora que eu não tenho dessa de aliado tá parado aqui o bed velho tá parado aqui o bed velho cuidado elanctra vai tocar e te matar não a audiência não tá desanimada velho e não furão morri do nada velho ei meu deus não vou nem falar não vou nem falar nada velho chegou um ver se o mundo era andando nem bateu em mim ai 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 meu deus do céu começou tô chegando aí gente pra pegar a bucha eu dei o sm velho eu dei o sm e tem sm pra caralho essa porra aí velho é a hora que eu quero achar esse cara acho que eu matei ele uma vez só porque só que cara eu não vejo ele cara ele usa o telepóster acho que a hora que ele me vê ele não gosta de morrer pra mim tá já ele pega e pum vou morrer pra todo momento esse filho da puta aí cara é porque ele fica aquele anel do robozinho tá ligado não eu tô ligado não tô ligado eu matei uma vez ele já mas quando ele me vê ele corre é é é é é é 17 galera segura o mapa aí que eu tô com medo desses cara no final querer e e e Eu vou lá no outro mapa, quero morrer uma vez, pelo menos. Nossa, eu nasci lá atrás. Cadê o Marcos, cara? Que tava lá no grupo e tal. Que assim, vai lá, apareceu duas tomas, né? A Perú já pegou lá. Obrigado, pessoal. Tá acabando? Tá bota. Porta mesmo. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. A JL dá de buscar me dar de que eu, velho. Essa JL tá cabulosa, hein? Rapaz, tem uma JL liberada, hein? Demorei pra matar ela, tá com 7 ADA, né? Então o SM já do level 4, ele fica me dando mal, filho. É foda, cara. Ele tem defesa pra caralho. Tira baixo o dano dele. Esse cara da botica é meio burrão, velho. Porque item os cara tem pra caralho, mano. 7 ADA já do level 4. Ô, velho. Me levei um hit do DL de level 4 agora, cara. Porra, mano. Entrei na frente dele. Puff, morri, velho. É porque nós estamos atacando lá, né? Aí, de certo, os cara pensam que nós quer tomar lá. Expone, então. Tá, ó. Morri de uma vez pra ele. Eu matei ele uma só, porque eu não acho ele. Tô procurando, eles estão deixando a... 5 minutos, sim. Ah, eu matei ele. Eu queria brisar com o maluco, só. Não vejo ninguém, então. Vem ao Kimar, então. Você tá em wide, por isso. É bom, é bom, é bom, é bom. É bom ficar aí. Tem ao Kimar e tem debender. Você pode ter entrado errado. Ah, é. Eu fui debender. Eu fui debender. Eu fui debender. Eu fui debender. Você não vai achar ninguém aí. Só outro cara perdido. É, mas não tem muita gente em... Em Alcamar, não. É que você tem que ir lá no meio. Lá onde a gente pega o switch. Quero cair no palco, não é maluco aí. Então você tem que ir lá no meião, lá. Lá onde tem... É, é, é. É, é. É, é. É, é. Essa frase ficou famosa. Matei tudo aqui, Thiago. Matei Estonia, porra toa. Bonita essa lança, hein, Júnior. Será que dá pra pegar? Tá faltando gente, Júnior. Tá faltando gente, né. É, se tivesse mais gente aqui, nós pegava. Ah, não vai dar tempo. Tá só aí o Júnior. Não vai dar tempo, tá só aí o Júnior. Não vai até aí, não tem, não tem. Vai todo mundo. Não fica parado não, Júnior. Fica parado não. Morrido. Vamos descer, vamos descer aqui, ó. Que vergonha. Ó o ICM. Caralho, velho. Tem dois, cara. Ah, já, velho? Tá apertado aí. Aqui, tá aqui. Invadir, invadir. Tem um aqui, tem um aqui. Caralho, velho. Um velho aqui. É, no nosso mapa ou no nosso... Nosso mapa e um velho. Atenção, velho, tá aí. Matei Stoney de novo. Querem ver você. É isso aí. É isso aí. Até ali. Até ali. Pai ela. Pai ela. Pai. Pai ela. Pai ela. Pai ela. Pai ela. E será que eles vão querer invadir agora? Tão 10 minutos? Cara, tem vários deles em 7 a Rá, né, cara? Peta e Floyd não vem desse evento aqui, né? Ô, velho, eu morro pra DL fácil, cara. Fico de cara com isso, velho. Acho que é por causa do Penta, cara. E o Wind contra a Terra. Ou o cara errar aqui, velho. Só bateu... Ah, não, vamos segurar aí. Tô chegando aqui, ó. É, pelo amor de Deus. Pega um APT no Switch aqui, tá maneiro. APT, Henrique? APT, pô. Ah, achei que é você que ia dar APT em mim, pô. É, APT. Os caras já estão com pôneis de aula, não é? Tem, tá passando essa pôneis? Cara, eu acho que tem, cara. Tá bom. Só uns minutos, nem pra acabar. Quantos? Bom. Se não, se o mapa for nosso, conquistado igual tá aí, sim. Mano, mata esses mobs, velho. A gente só precisa de um mapa pra ganhar. Só. Pegar os dois, e dois é nosso, velho. Não quis pegar dois. Ah, já tava... Uma hora eu limpei lá, e o Junior lá, dava pra... Cara, eu tô dando uma voltinha aqui pra ver se não tem... Formação de guerra deles. Eita porra, levei um hit do Angelic agora. Ah, que ódio, cara. Filha da puta, cara. Que vacilei. Teleportei no colo dela, velho. Caralho, mano. Que raiva. Nossa, fico muito puto. Aí descobriu que era um pra verpa, né? Era, cara. O bagulho entrou rasgando, mano. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Não deu, não foi muito gostoso, cara. Foda, né? Decepção. Mano, eu tô muito econômico na minha suporte. Fico com dó, cadê? Nessa que eu... Nada aí, velho. Ah, o S... Ah, cara. Tá alguém de partida aí, pô. Que merda. Vem um par, a gente deu lag. Pra quem que eu dou? Pra o Jax. É, não tá com... Ah, não, pera aí. Entendeu. Ô, buçã. Pronto. Foi, Henrique. Dá SM pra mim fazer um favor? Valeu, pode ficar. Galera, como é que tá o Bide aí, galera? Quem tá aí, o Bide aí? Tem uma cara de pena aqui, hein, velho. Tô saindo de novo, bato, descendo aqui. Deixa eu botar nos mobs, já. Ah, aquele tá aí pra... Caraca, já morri. Galera, o Bide, quem tá o Bide? Tem... Ó, tem uma... Sumando o nosso mapa. Cadê o meu e o robô? Tá chegando aí já na... No meio. Ah, mano, eu fiquei... Aqui em cima. Basta o meu e o que lá, não. Thiago, pro nosso... Pro nosso mapa, quem? Pro nosso mapa. Todos eles, pô. Tá, tá vindo bastante. Tá. Tô indo. Tô entrando, velho. Você viu o meu SD todinho. Entrei. Vem uns BK aí. Procura o meu SD, hein. Só o BK aí, senão. Porra, velho. Tô bugado, mano. Mano, eu buguei... Ah, tá. Cheguei, cheguei. Ah, bugado, Thiago. Comecei. Tô indo já. Já achei um... Matei um apoieiro. O Stone tá aqui, ó. Matei o Stone e a GW que tava... A Summoner que tava com ele. Mano, um apoieiro e o santo tá morto. Ah, olha só, cara. A G... A... O cara me deu o Blydeless, mano. A... 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 A GW que tava com ele. Você bota a fé nisso, cara? Eu tomei dela. Fila da... Mano, os caras tá com Blyde, mano. Porra. Caraca, o cara tá me batendo na telecomatia. Entrei agora de boa, pô. O mapa é nosso ainda ou não? Cara, eu achei que eu tinha matado o Stone, velho. O Stone tá aqui, galera. Vai ter um hacker aqui, mano. Caraca, velho. Não tá, pô. Cadê ele? Ele morreu? Ele correu, né? Tem minuto, hein? Galera, tá sozinho aqui a nossa guild? Tô aqui. Eu tô aqui também, que eu não tô vendo mais ninguém deles. Morri. Não pode largar o suíço sozinho. Ah, tá sumando embaixo. Chegou a GL também. Morri, morri. Morri pra um hit com aquela GL lá, velho. A GL, a GL. Não morre, isso é GL. Seu Monarch fica dando slip em mim, velho. Você é louco. Ah, que merda, velho. Galera, pelo amor de Deus, segura o switch aí, velho. Você anda pra lá de novo. PT aí também, galera. Henrique, PT no SM. Aí, galera. Não vai pegar já, ó. A Monarch aqui, galera. Vamos arrebentar ela logo no começo, ó. Pode quicar já. Pode quicar. Pode quicar, Henrique. Boa. Já estão todos... Ó, eles estão... Eles estão indo aí, galera. Estão indo aí, ó. Ah, é bom o Tic que ia vir pro nosso lado aqui, velho. Vamos pôr que a gente matou. Calma, tá me dando slip, velho. Perce o Monarch. Cuidado, tem SM aí, Serafim. Tem SM atrás de vocês aí, galera. Corre. Tô tentando ir pra chegar. Tá dando TP. É, eu quero ir logo pra... Eu tô querendo ir lá pra chegar logo lá, pô. Não vou parar pra matar ele, não. Tá dando slip, né? Caramba, eu tô vindo também. Será que tomaram o nosso? Tá vindo a SMGL, asas, level 4 pro nosso mapa aí. Matei a GL, a Summoner deles. Vou pegar logo no começo aqui, ó. O Stony tá correndo de mim, desgraçado. É, sempre medir level 4 pro nosso mapa. Tô matando o Stony lá, velho. Calma aí. Esse cara vindo. Correu. Deu teleporte, desgraçado. Ou morreu. Matei o Stony, velho. É, eu tava batendo nele, Junior. Só que ele tava correndo. Ele corre, mano. Boa. Segurar, hein, galera. Boa, Junior. A GL é bom, velho. Matei, matei. Matei, matei. Aham, tem dois agora de SC4. Ah, o Marcos tá aqui, ó. É o King B. R. B. Jornal. Só que ele não tá no Discord. Ele corre, por que ele não vem, cara? Quando ele me vê, o desgraçado. Sem brincadeira, galera. Eu tô gravando. Ele corre, dá pra ver ele correndo. Tem uma CM aqui. Tem uma CM aqui. Agora a minha tem uma investida dele aí. Não dá mais nada. Porra, eu morri. Que vacilo, cara. Não acredito, cara. Ah, mano. Morri de bobeira agora, cara. Ah, que ódio, mano. Segura aí, galera. Eu tô chegando aqui, Henrique. Pra pegar a PT, mano. Boa, rapidão, velho. Que eu tenho que ir logo. Elfa, capricha aí, Elfa. Ele tá descendo. O poeiro tá descendo. Só falta E. Só E. Nossa, é E. O Henrique foi mais rápido do que E, velho. Nossa Senhora. O cara é muito lento, cara. E, E, caralho. Boa. Cara, segura um. Galera, se junta. Ah, você tá de brincadeira. Não, voltou nada, mano. Galera, vamos lá. Vamos perder essa porra. Eu não acredito nisso, velho. Não vou dar conta aqui, não. Aí, chegou o pará. Chegou, galera. Valeu, valeu, valeu. Ah, mano. Já era. Tô na penitência, cara. Perdeu, velho. Perdeu, perdeu. Ah, tá bom caralho, mano. Ah, já era, já, Thiago. Tô longe pra caralho, velho. Muito longe. Galera, cada um chega. Pega um suíte e segura. O outro, quem perceber que apareceu a mensagem, já vai quebrar a parada, velho. Tô longe pra caralho, velho. Eu antes, eu morrei, eu matei uma sumana que tava no suíte. Tô no suíte, eu morro ainda não, velho. Segura? Nossa, mano. Agora que eu tô chegando, velho. O cara já sabe onde que tá o nosso futebol de mágica. O que isso roou ainda, filho da puta? Ainda não vou nem entrar, que é a filha. É, galera. Fudeu. Fudeu. Vou desligar, hein. Valeu, Henrique. Tá bugado o negócio, porque tá com o nosso mano ali ainda, cara. 900 pontos só eu fiz, cara. Vai tomar no cu. Nem olhei. Tem como ver no lugar? Eu apertei gente rapidão. Depois que você entrar lá, você pode vir na letra B, lá, se você lembrar o tanto de ponto que você tinha antes. Aí tá bom, também não fazia. Bora CC, galera. 100 pontos. Quantos? 100. 800? Tá bom pra caralho. Não, mano. É? 700. Não, tá bom pra caralho. Matou bem, Júlio. É tipo o Agostinho Carrara. 2x. Pô, tinha que ter ficado segurando lá, né? O CC tá full. CC full? Nunca vi, cara. Tem que ver se você não tá com cavalo, com ringue de transformação. Verdade, cavalo. Aí, o mago era o cão ali, o mago. GL Hitkill também. O Ampoeiro dá um ringue só nele também, no 10, vamos lá. Cara, o Ampoeiro não é o cara de level 4. O de level 4 é o Sérgio. O Sérgio tem que ficar pra level 4. Sérgio é a Summoner. Ah, ele que tá com blinding já. O Summoner dele tem as a level 4, Sérgio. Tem tudo. Tá level 4, tem a Rá, tem a porra toda. Muito bom. Nesse mesmo. Eles viram o que eles fizeram com nós, né? Foi a estratégia dos caras. Eles ficam no mesmo mapa que a... A Meruvia lá. Só defendendo na hora que nós entravamos. Pois ele virou pro nosso mapa, a boutique. A galera tava muito dispersa, indo muito sozinho. Os caras estavam limbando, cara. Alô. Leveu um hitkill da GL aqui, mano. Tá foda, mano. Tá foda, tá foda.